olá pessoal seja muito bem vindo esse vídeo eu sou julio lima e no vídeo de hoje pessoal nós vamos lixar rodinha para os calhambé que vou aproveitar e mostrar aqui pra vocês como que eu lixo aqui as rodinhas e nós vamos utilizar a furadeira e aqui nós vamos usar esse pequeno parafuso aqui com duas portas é da mesma medida que tem o furo da rodinha beleza então pessoal acompanhe o vídeo é espero que vocês gostem e é bem prático e facilita muito aí para nós fazer rodinha para os carrinhos aí beleza e aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.